Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fishes, aqui eu falo de livros, séries, filmes e músicas e esse é um vídeo de séries falando sobre a segunda temporada de Sabrina da Netflix. Eu sei que todo mundo já falou sobre essa série, todo mundo já assistiu, mas como eu fiz vídeo da primeira temporada, fiz vídeo também sobre o especial de Natal, eu não podia deixar de trazer pra vocês a minha opinião sobre a segunda temporada, até mesmo porque eu achei ela infinitamente superior à primeira. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve ali embaixo e também já deixa o seu like. Então, bora pra vinheta! O meu principal problema com a primeira temporada de Sabrina foi o ritmo. Eu achei que a série perde ritmo várias vezes, que os episódios são muito extensos, sabe? Acabava se tornando muito, muito cansativo pra mim assistir os episódios e eu achei que eles começaram só a engrenar mesmo, assim, lá a partir do quinto episódio, porque os primeiros foram só muita apresentação dos personagens, apresentação daquele mundo e eu acho que eles perderam muito tempo e também me incomodou muito aquelas alfinetadas religiosas que foram meio sem propósito. Mas na segunda temporada eu acho que isso melhorou bastante, até mesmo porque diminuiu um pouco essas alfinetadas religiosas e elas mudaram pra uma crítica religiosa. Isso eu achei bem legal, comparando o satanismo com o cristianismo e com algumas outras religiões também. Eu acho que isso foi bem legal. Eles tiveram cuidado de criticar coisas que são erradas nas religiões, nas crenças das pessoas, eu achei isso muito bom. Inclusive, por causa disso a gente teve um grande desenvolvimento de muitos personagens, tanto os protagonistas quanto os secundários e tal. Eu não tinha gostado nada da Zelda na primeira temporada, eu achava ela insuportável, sabe? Eu achava ela uma demônia e nessa segunda temporada ela mostrou que ela realmente tá ali pela família dela e isso foi muito legal pra mim, ver que ela tem aquele amor verdadeiro pela família dela e que ela luta com os meus dentes por aquilo. E com isso a gente também teve bastante espaço pra Tia Ilda. A Tia Ilda ficou bem apagada na primeira temporada e nessa temporada, tipo, tudo que eles precisam eles vão pedir pra Tia Ilda. Ela resolve praticamente todas as tretas da temporada. Eu achei isso magnífico, ela tá muito, muito bem desenvolvida. Acaba sendo revelado pra gente o plot de alguns outros personagens também, plots que se tornam importantes. Ao longo dos episódios a Sabrina vai se reaproximando de alguns amigos dela, tanto da escola mortal quanto da escola bruxa. Eu gostei muito do plot da Ross e também do plot de Suzy barra Tel. Eu acredito que isso não seja spoiler porque é uma coisa que acontece logo nos primeiros episódios já, mas a antiga Suzy, ela se identifica agora como Tel. E eu gostei muito como eles desenvolveram essa questão de gênero do Tel. Eu achei que foi tudo muito bem bolado, sabe? Eu achei que foi tudo com o maior cuidado e com muito respeito e eu achei isso magnífico mesmo. Foi assim um dos pontos altos da temporada. E um outro ponto alto é que essa temporada, ela tá muito mais feminista. Então pega aquela questão da religião que é sempre muito machista, tanto de forma crítica com as religiões cristãs e tudo mais, como dentro da própria religião lá, o satanismo da Sabrina. Então eu acho que ficou muito bom. A Sabrina se impõe quando precisa, as outras personagens mulheres têm mais importância e se impõe também quando precisa. A opinião delas começa a ser levada em conta. E aquele padre Blackwood, que eu odeio muito, ele acaba sendo obrigado a abrir espaço pras mulheres. Isso é muito bom. E a gente também tem um desenvolvimento muito grande da Lilith, que é uma personagem que na primeira temporada eu não sabia qual era dela. E nessa gente tem muito sobre a história dela, muito sobre o passado dela. E a gente descobre muito as motivações que ela tem. A atriz da Michelle tá assim, ó, maravilhosa, como sempre. Ela é incrível. Desde que eu descobri ela em Doctor Who como Missy, eu já me apaixonei pela atuação dessa mulher. Então, assim, as mulheres realmente tomam a cena nessa segunda temporada. Eu acho que é uma série muito boa pra todo mundo entender o que realmente é o feminismo, né? Que é lutar pelos direitos iguais. Então é só isso que a Sabrina luta. E a gente descobre, claro, um plot muito grande dela. E eu achei que a atriz tá maravilhosa. Ela tá atuando muito bem nessa temporada, assim como na primeira. Eu gostei muito de como foi desenvolvido o plot dela. Eu achei que ela ia tá super malvadona, que ia passar por aquele momento, assim, de baixo e tal. Sabe aquelas fases meio chatas, assim, dos protagonistas? Tipo acontecendo lá em Smallville. Nossa, eu tô lá, né, no passadão. Mas tudo bem. Pra quem assistiu e pra quem lembra de Smallville na terceira temporada, foi a temporada da Kriptonita Vermelha, que o Clark ficava super chato com aquela Kriptonita. Enfim, eu achei que a Sabrina ia ser assim, mas não. E foi descoberto também uma profecia a respeito dela. E eu achei isso muito legal, porque tem um plot a mais do que só aquilo dela descobrir que é uma bruxa e tá dentro da escola dos bruxos. E falando sobre essa parte do mundo bruxo, esse plot, eu achei muito legal a forma como eles construíram o romance entre a Sabrina e o Nick. Nossa, tá muito, muito maravilhoso. O personagem do Nick foi um dos meus favoritos também dessa segunda temporada. Eu acho que o Theo e o Nick foram, assim, os destaques dessa temporada. Junto com a Hilda também e a Lilith, que foram incríveis. Eu acho que essa temporada foi realmente pra desenvolver bem os personagens. Então a primeira ela foi mais pra apresentar. E essa segunda pra desenvolver. E agora a terceira, vamos ver o que que eles vão colocar aí. Quando terminou a primeira temporada, eu realmente não achei que era tudo isso a série. Justamente o vídeo que eu tinha feito era sobre isso, que eu não tinha achado tudo isso. Já no especial de Natal, eu vi que a história começou a tomar um outro rumo. E esse rumo que ela começou a tomar no especial de Natal e que continua nessa segunda temporada é maravilhoso. É isso mesmo que eu queria pra essa série mais obscura da Sabrina. E vocês? O que que vocês acharam dessa segunda temporada de Sabrina? Deixa ali nos comentários, conta pra mim o que que vocês acharam. E deixa o seu like também nesse vídeo pra ajudar o canal. E também se inscreva que isso é muito importante. Eu espero muito ver vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!